Ô, Mati, eu quero agora saber você, pessoal, até eu pergunto pra alguns convidados isso de, tipo, qual que é o seu maior sonho de vida hoje, assim, porque eu acho que você é tão realizado em tantas coisas. É. Cara, Tata, eu acho que o meu maior sonho não tem, assim, é tão bobo, tipo assim, graças a Deus financeiramente eu tô bem. Então eu acho que é continuar estabilizado, com saúde mental, feliz. Pode parecer clichê e bobeira, mas não é, gente. Realmente é isso que eu quero. E não é fácil ter isso, né? Exatamente. É o mais difícil. Eu tava vendo uma... Alguém falou que tava vendo, tipo, não sei se eu entrevistei a Mirella Janis com o noivo antes de ontem, ou ontem, e aí eu não sabia. Inclusive a gente nem falou disso no vídeo, a gente falou disso em off, que o noivo dela já foi noivo da Marília Mendonça. E ele tava me contando que alguém da família contou que até o final do ano agora ela tava... Não tinha agenda livre, não sei quando. E aí a gente tava comentando sobre isso. A gente foca tanto no trabalho, foca tanto nas coisas, que às vezes a gente vai embora e a gente não sabe quando que a gente vai embora. Então a gente tem que ter o nosso tempo. A gente tem que tentar ser feliz do jeito que quer, usar o cropped quando quiser, colocar a bunda de fora quando quiser. Claro, sendo uma boa pessoa, fazendo o bem pros outros também. Porque é isso que vai voltar pra gente, não vai voltar nada. O like lá não é bobeira falar isso, mas é verdade. O like lá no Instagram não vai adiantar. Ai, Matheus, você tá sendo hipócrita de falar isso? Não, eu assumi pra vocês. Eu gosto do biscoito, eu faço biscoito, eu gosto de estar no perfil de fofoca, eu rio, eu dou risada, faz parte do nosso trabalho. Mas não é tudo, não é nem metade do que importa. E não pode ser tudo, né? Exatamente. Acho que é muito importante lembrar, porque...